Estou ferido O motivo que eu tenho pra pensar Que o tempo vai passando sem parar Que eu preciso consertar onde errei Que preciso perdoar quem me feriu Deus que era assim É normal na guerra a gente se ferir Me lançar uma flecha com palavras pra tentar Desanimar o meu coração Prometi pra Deus que vou me esforçar Carregar a minha cruz e nunca abandonar Minha fé, minha salvação O vento pode até querer virar o bar O medo pode até me perseguir Mas não vai me impedir Eu não vou voltar pra trás Fui ainda sou um soldado preparado Passei pelo deserto e aprendi Que eu posso estar no perigo Mas não posso desistir É normal na guerra a gente se ferir Me lançar uma flecha com palavras pra tentar Desanimar o meu coração Desanimar o meu coração Prometi pra Deus que vou me esforçar Carregar a minha cruz e nunca abandonar Minha fé, minha salvação O vento pode até querer virar o bar O vento pode até me perseguir Mas não vai me impedir Eu não vou voltar pra trás Fui ainda sou um soldado preparado Passei pelo deserto e aprendi Que eu posso estar no perigo Mas não posso desistir O vento pode até querer virar o bar O vento pode até me perseguir Mas não vai me impedir Eu não vou voltar pra trás Fui ainda sou um soldado preparado Passei pelo deserto e aprendi Que eu posso estar no perigo Mas não posso desistir Passei pelo deserto e aprendi Que eu posso estar ferido Mas não posso desistir